Oi gays e gays, Miguel Jocker aqui para vocês novamente com mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links e bem gays, já sabe, novo no canal inscreva-se, deixe o like e apertem o sininho para todos os seus amigos que ajuda imensamente o canal. Feito isso, já fez isso, agradeço imenso. Então o que é que vamos falar hoje? Hoje vamos falar do Top 1 Global que é o Zeta, vocês já a conhecem. Zeta BR, Top 1 Global e eu falei aqui com ele e temos aqui backlist, temos também do Top 3 Global e também do Top 4 que foi o Zeta King e eu vou-vos explicar isto tudo no vídeo de hoje. Por isso sem mais demoras vamos lá ao vídeo e vamos aqui à confirmação, tipo não está 100% confirmado, mas vamos dizer que está 98% e qual é a confirmação? Aqui o Tsum Tsum, que é um jogador japa, retweetou aqui o Top 2 e o Top 2 que era o gajo que estava em segundo lugar, que tinha aqui na última atualização do ranking o Zeta estava em primeiro com 82 mil pontos e 500 e esse Japinha tinha 82 mil pontos e 100 e então o Japinha retweetou a dizer que fez 83 mil pontos e 100, fez mais mil pontos só que o Zeta nessa atualização também ganhou mais um jogo e fez 83 mil pontos e 500 ou seja, eles chegaram com os mesmos pontos, mas foi aqueles milésimos de centímetros a do Zeta era maior por alguns centímetros, por isso, tipo, se este Japinha não mentiu o Zeta pegou Top 1 com mais, por os 500 lá, os 500 centímetros enquanto o Japinha só tinha 100, é normal, a Japinha também, não é? e pronto, por isso, regra geral está confirmada ah, gajo, mas o Top 3, o Top 3 era o Neguan e o Neguan disse-me a mim que não passou e eu vou-vos mostrar também os decks do Neguan e pronto, gajo, depois eu falei aqui com o Zeta e vou-vos explicar como é que foi aqui a corrida dele mas já agora vou-vos mostrar o Neguan que pegou o Top 3 o Neguan pegou o Top 3, está aqui e o Neguan fez 0 a 30 centímetros com Heavy Line esta versão aqui, não sei se dá para ver bem tipo, podia aumentar mais, mas depois vocês dão aí o zoom mas pronto, vou pôr aqui assim, assim fica mais bonito pronto, Heavy Line Neguan usou de 0 a 30 centímetros o motivo para ganhar do Onomat porque este deck destrói completamente o Onomat é free to play, é god, muito bom depois Neguan, Top 3, deixa eu ver aqui de 30 a 50 centímetros, ou seja fez 30 centímetros com o Heavy Line contra o Onomat depois fez Shiranui, 20 centímetros Shiranui, 30 a 50 ah, gajo, porquê Shiranui? porque, mano, contra Dark Lord, estava infestado Dark Lord Shiranui era muito boa opção eu até pensei em usar Needle Sealing era, tipo, eu usaria mais Needle Sealing Teto de Agulhas, que tem aqui a carta mas pronto, isto aqui foi para ganhar Dark Lord e ele ganhou muito Dark Lord com este deck aqui fez 20 centímetros também e depois de 50 a 80 centímetros mais 5, 6, 7, 8, mais 30 centímetros fez mais 30 centímetros de Thunder Dragon Dragão Trubon e quais é que são as cartas aqui diferenciadas tipo, com duplicação de nível, deixa-me dizer enquanto aqui o Heavy Line foi T-Tasha Dawn Tita Showdown, que é o Showdown Tita, skill do Rex que dá o dobro do ataque e aqui, a skill que ele usou no Shiranui foi sacar o Nordestino para sacar, se calhar, o Teto de Agulhas muitas das vezes, mas claro Inferno Armadilha era uma boa opção também eu prefiro, se calhar, Inferno Armadilha mas sacar o Destino, às vezes, dá aquele os gajos vão pensar que é Dark Lord de Espelho vão pensar, por isso, dá por causa disso também sacar o Destino, se calhar, foi mais para enganar os oponentes mas pronto, depois duplicação, Dragão Trubon 22 cartas, para quem disse que Dragão Trubon era uma bosta, eu sabia que Dragão Trubon bem melhor para mim que Blue Eyes muito sinceramente, em duelo 1x1 para mim é melhor só que lá está, carta importantíssima Vulcanic Shell Vulcanic Wall, parede vulcânica muito gode recompensa nível 40 do Axel e depois o Didi Crow que foi uma aposta muito boa e depois tem aqui o Novo Exceed Rank 5 não sei, mas o Didi Crow, muito bom este Vulcanic Wall, muito bom eu usaria, mesmo a versão que ele com certeza absoluta muito bom aqui os decks do Nego 1 30 centímetros, 30 centímetros Evil Eye também era um deck que eu gostava de ter não tenho, mas é free to play, muito bom já tinha dito na última QC que era muito boa aposta vocês pegarem os free to play e fez muito bem Triamir também deve ter feito bem, com certeza mas pronto, Evil Eye não foi nerfado Triamir foi o equilíbrio tipo, estragou um bocado o deck mas, pouquinho mas estragou um bocadinho enquanto este deck não foi tocado e é um deck muito gode e ninguém estava a usar CC ninguém estava a usar CC por isso é o que fazia este deck muito forte é ninguém usar CC porque se usarem CC o deck já toma na jibiriga e depois aqui o Shiranui apenas 20 centímetros de Shiranui e pronto, estes foram os decks do Nego 1 e agora vamos ao top 1 BR jogador que já se qualificou 3 vezes para o Mundial melhor jogador BR com toda a certeza e é da minha time só que eu estou aposentado não estou a jogar pronto e então tenho aqui os decks eu vou meter aqui o Socrar Socrar é que tem aqui os decks que me mandam mas pronto deixa eu ver aqui o que a Coseta diz FA 50 centímetros de A1 e depois caiu para os 35 com FA com este FA com este FA Dark Lords com aumentação de nível uma skill que deve levar a Nerf deixa eu ver que isto está a carregar pronto, já está foi com este deck aqui 3 FA Star Seraph Dark Lord igual fez 50 centímetros de A1 depois caiu para os 35 centímetros foi este deck ou seja, fez 35 centímetros depois dia 3 comecei de Arpy 35 a 45 centímetros fez só 10 centímetros de Arpy vou-vos mostrar também a versão mas não é das melhores versões de Arpy não é esta que está mais atomizada deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar aumentei ok pronto depois tenho aqui o deck de Arpy Last Q1 a outra skill era a aumentação de nível Last Q1 canada e TTH esta trapzona que dá para ser TTH na mesma Campo das Arpy regra geral como nós temos aí no Youtube com Last Q1 é a mesma bosta mesma bosta deck igual só que ele tem livros da lua muito gode pronto só fez 10 centímetros e depois o deck ganhador do Zeta deixa eu ver aqui e depois só DL ou seja 45 centímetros para 80 fez 40 centímetros foi de DL e foi este o deck campeão que já sabíamos que a Konami não quis nerfar não quis nerfar a Konami não gosta de nerfar não gosta quer vir e fazer os jogadores que não têm ir buscar o Star Seraph ir buscar os Bennishman para agora banir aí limitar o Star Seraph foi a jogada da Konami mas pronto a Konami muito estúpida mas pronto mas graças a Deus que assim foi o Zeta que ganhou porque o Zeta joga bem Dark Lord mas pronto está aqui deck com sacar nordestino e qual é que foi a diferença fez 40 e tal cá com este deck e a diferença foi que ele aqui tem cólera divina mas a cólera divina não foi sempre cólera divina ele diz aqui ele troca meteu o Papilónia em vez daqui da Spider em vez da Aranha ele pôs o Papilónia que é o que vira para ataque que dá para dar ao TK aquele Exide que vira para ataque que eu disse que é muito God e é God e depois tipo ele foi trocando cólera Diddy Crow Cyclone e Karma dependendo do meta ou seja esta cólera que está aqui foi trocando por ou Cyclone se estivesse a usar por exemplo contra muito Heavy Light por exemplo ou Diddy Crow ou mesmo por exemplo se calhar no jogo espelho ou mesmo Karma se fosse por exemplo muito Blue Ice tipo Karma porquê? porque tipo não esqueço porque é que ele é uma carta e é tão tipo só uma carta muda tanto o meu deck muda muda porquê? porque isto é sacar destino e essa uma carta que ele pôr aqui pode ser Vortex pode ser o que for ele pode sacá-la sempre que quiser esta carta que está a 1 ele pode sacá-la sempre que lhe apetecer por isso foi uma foi uma opção que em todos os decks que saca o destino uma carta muda tudo porque vocês vão sacar o destino nessa uma carta que é Tech Card o resto foi em Libros da Lua muito God e pronto e depois temos o Zade King que também foi Dark Lords eu vou ter que ir aqui ao outro Discord o Coise mandou-me mas está aqui deixa eu ver cadê o Zade King Top 4 Global Zade King eles roubaram aqui os decks do Discord está aqui a dizer Miguel Joker Discord pronto e foi isto e o Zade King fez o Zade King fez sem Book of Moon está aqui que foi Top 4 Global está o print screen muito mal tirado porque ele tirou da live provavelmente mas pronto Top 4 Global Zade King e não usou o Livro da Lua usou o Cyclone usou 2 Karma que era para os Blue Eyes 2 Karma com Blue Eyes mesmo para Jogo Espelho se calhar em vez de Book of Moon usou o Karma e usou o Cyclone por os mesmos motivos mesmo para o jogo Espelho é bom Heavy Light por aí fora Cyclonezinho e depois usou também versão FA com esta é mais interessante com a aumentação de nível que foi sacar o Nordestine e aqui foi com Into the Void que é uma carta bem burguesa ultra rara eu por acaso tenho e é para comprar o mais rápido possível o deck todo para ter o combo do FA eu gostei desta versão aqui do FA do Zade King muito boa Top 4 Global por isso já vos mostrei para já Top 3 Global Top 4 Global e o nosso Top 1 Zetão Zetão do Zap parabéns aí ao Zeta parabéns por isso espero que gostaram do vídeo não está 100% confirmado quero que tenham isso em ideia mas está 100% confirmado que pelo menos ele é o Top 1 da América Latina e está 90 e tal por cento confirmado porque eu falei que o Tsum Tsum que ele é o Top 1 Global é um BR e é o Zeta por isso espero que gostaram deixem o like aí para o Zeta e não percam o próximo episódio porque nós também não fomos gays inscreva-se na Twitch e tenha vantagens como o Discord mais competitivo com o Salinha Vite grupo do Zap exclusivo e claro torneios muitos torneios com vários prémios não se esqueça de conferir os nossos vídeos e de ativar o sininho para nunca mais perder um vídeo na sua vida e seja um camelo